Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Andei meio sumido aqui pra vocês ultimamente É que o YouTube parou de estar entregando nossos conteúdos Ainda é uma desmotivada Mas prometo que a partir de agora eu vou estar trazendo mais conteúdos aqui pra vocês, beleza? Dessa vez vamos falar da cantora Japinha Conde Durante show em uma cidade no Espírito Santo acabou tendo um tiroteio Onde ao menos duas pessoas foram mortas e diversas saíram feridas A cantora Japinha Conde até desmaiou no palco Cara, cenas muito lamentáveis circulam nas redes sociais E neste vídeo especificamente eu vou falar tudo pra você o que realmente aconteceu Mas nesse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem a cantora Japinha Conde Hoje ela se tornou nacionalmente conhecida E quando ela estourou a música Romance Desapegada Ela ficou conhecida bastante no Nordeste Porém, hoje os shows dela concentram mais pro lado do Sul No Sul, os shows dela são super lotados Como vocês podem estar vendo aqui nas imagens que eu estou mostrando pra vocês Nesse último fim de semana, mais precisamente na madrugada de sábado pra domingo Ela estava fazendo um show na cidade de São Mateus, no Espírito Santo Onde de repente teve um tiroteio, muita correria Onde segundo informações que foram veiculadas em diversos sites Duas pessoas foram mortas e diversas saíram feridas Tudo no show de Japinha Conde estava acontecendo tranquilamente Como vocês podem ver aqui nas imagens E eu vou mostrar aqui pra vocês também um trechinho pra vocês poderem ver A gente tem um trechinho pra vocês A gente tem um trechinho pra vocês A CIDADE NO BRASIL Pois é rapaziada, como vocês viram aí o show super lotado e as pessoas vibrando aí com Japinha Conde e de repente tudo desandou. E segundo um site do Estado do Espírito Santo fala assim, Japinha Conde desmaiou e saiu carregada do palco durante tiroteio em São Mateus. A cantora Japinha Conde desmaiou e saiu carregada pelos seus seguranças do palco durante tiroteio que deixou pelo menos duas pessoas mortas e diversas feridas. Na madrugada deste domingo 24 na festa da cidade de São Mateus no Espírito Santo. A informação é de uma fonte que estava no palco da artista. O site aqui acabou falando que entrou em contato com a assessoria da cantora, mas não obteve resposta. Mas aí eu e a Emerson Isla acabei entrando ali em contato com algumas pessoas que trabalham com Japinha Conde, onde eles acabaram confirmando aí que a cantora saiu desmaiada. Continuando, fala assim, o crime ocorreu por volta das 2 horas e 30 da madrugada durante o show de Japinha Conde. Um tumulto seguido de uma sequência de tiros resultou em correria, gritaria e desespero. Havia milhares de pessoas no evento, entre elas crianças e famílias inteiras. Muitas se jogaram no chão para se proteger. Testemunhas ouvidas pela rede notícias relatam que ao menos três suspeitos foram vistos correndo com armas na mão. De acordo com relatos dessas testemunhas, mesmo com a revista pessoal na entrada da festa, criminosos conseguiram entrar no evento armado. O evento amplamente divulgado acontecia no parque de exposição do município, em um terreno de frente ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. A reportagem demandou informações e posicionamento da Polícia Militar e Polícia Civil. Também estamos tentando o contato com a Prefeitura de São Mateus e organizadores do evento para saber o que realmente aconteceu. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o site detalhando ali algumas coisas que aconteceu durante esse show de Japinha Conde. Só deixar bem claro que a artista Japinha Conde não tem nada a ver com isso. Ela só foi contratada ali para fazer o seu trabalho. E eu acho que aconteceu ali um erro das pessoas que estavam deixando as pessoas que iam curtir na festa entrar armado. Mas enfim, vou mostrar aqui para vocês as imagens da correria, para vocês terem dimensão do que foi que aconteceu. E na exposição da Minha Cidade, que estava tudo bem. Até começar o tiroteio e acabar com tudo. O que aconteceu aqui é o que aconteceu? E aí, gente Estou aqui no ônibus Saindo agora De São Mateus Espírito Santo, primeiramente eu vim aqui Agradecer o pessoal que esteve presente no show E também Falar sobre o ocorrido, né, gente Que teve tiroteio No show Pra quem não sabe, eu sou bastante Reservada com tudo E na hora que Aconteceu Eu só sei que eu fugi Fui pra trás do palco Fiquei tão desesperada Que tive crise de ansiedade Acabei desmaiando Eu não lembro de quase nada Praticamente Mas Estou bem Minha banda está bem Todo mundo está bem Eu espero que vocês também Estejam bem E é isso, gente É agradecer a Deus Por esse livramento E é isso Vamos que vamos Pois é, rapaziada Foi isso aí que aconteceu Durante o show de Japinha Conde Em São Mateus No Espírito Santo Muito lamentável Essa situação E segundo informações Também Japinha Conde Está bem Só foi ali No momento do susto Do alvoroço Que ela acabou desmaiando Só aí Dá pra você também Ter noção De como foi a correria No momento desse show Mas enfim, rapaziada Deixe aqui embaixo Comentário O que é que realmente Vocês acharam Sobre essa notícia Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Espero vocês A qualquer momento Obrigado